Lembra da ocupação? Ah, é a ocupação. Não, é a invasão, é a ocupação. É tudo, não, invasão não, é a ocupação. Aí a madame que estava lá falou, nós quebramos o símbolo capitalista, que é banco bradesco, sabe assim? Aí eu falei assim, amor, vamos raciocinar. De verdade. Não interessa. Falei, então vamos lá, vou botar a sua cabecinha para pensar. Se você vai quebrar um banco do povo, você vai lá, quebra o banco, taca pedra, destrói tudo. Quem vai pagar a conta é o pobre no final, porque o banco repassa o prejuízo para o cliente. E quem é cliente desse banco é o povo assalariado. Então o que você está quebrando, você está fudendo o povo. Mas não adianta explicar para o imbecil, caralho.